A polícia civil, depois de receber informações, abordou um homem de 29 anos na Fernão Dias. Segundo os policiais, no momento da abordagem ele fugiu do bloqueio, mas foi capturado. O suspeito destruiu um aparelho celular. De acordo com a polícia, ele fazia o transporte das drogas da cidade de Cambuí a Pouso Alegre. Dentro do veículo foram apreendidos 300 papelotes de cocaína, 4 barras inteiras de maconha, 4 barras fracionadas da mesma droga, 510 reais em dinheiro, 2 cheques no valor de 2 mil reais cada um, um aparelho celular inteiro e um quebrado. O suspeito foi preso e encaminhado para a delegacia de Pouso Alegre e depois para o presídio.